Eu tenho uma roupa de oncinha, mas a minha é diferente. Como é? A minha não tem crueldade animal. Como é? Foi uma onça, que é minha amiga, né? A Suzane. E... Como é o nome? Suzane. Nome de onça. É. Não, pior que não tem nada a ver. Não? Não, se eu tô olhando ela, ela tem cara de Cíntia, sabe? Mas o nome é Suzane. Aí, ela tava com problema e ela fez cirurgia bariátrica. E eu que fiz todo o acompanhamento psicológico dela. Aí, quando ela foi fazer a remoção de pele, ela me deu. De todo o coração. Então, não tem sofrimento animal, sabe? Entendi. Eu fiz o acompanhamento dela durante o emagrecimento. Foi algo que ela se livrou. Isso, foi até uma libertação. É simbólico. Entendi.